O Fred comemora os gols e outro que comemora também 100 jogos é no Cruzeiro, é o Alisson, garoto Alisson. Alisson, hoje é aquele típico jogo que se tivesse 10 tempos ia ser 0x0? Acho que sim, provamos, jogamos muito bem, acho que infelizmente o futebol é isso, tem dia que o gol não sai e esse foi o dia, mas acho que está todo mundo de parabéns, todo mundo se entregou, criamos bastante oportunidades ali, infelizmente não conseguimos o gol, mas agora é paciência, vamos continuar nesse caminho aí que com certeza é um caminho que vai nos tirar dessa situação o mais rápido possível, vai fazer com que a gente brigue na Copa do Brasil aí também. Vizer o quanto eu sou grato ao Cruzeiro por tudo que eu vivi aqui desde os 13 anos e dizer que tem um amor muito grande e por esse clube, um clube que mesmo nas minhas dificuldades sempre vem me apoiando, vem me ajudando, então é só dizer muito obrigado. Pois é, o Alisson do Cruzeiro comemora então os 100 jogos, né, a vida toda passada aí, começada, iniciada na toca da raposa, cruzeirense Isabelinha Piero também ontem comemorou o aniversário, hoje é a tia alta, grandissíssima tia alta da Janda Nova e o Marcelo Salmucho também faz aniversário hoje, tudo quanto é cruzeirense pode festejar. Parabéns aí ao Alisson, é um grande jogador, jovem que veio da base, tem muito talento, toda sorte e sucesso pra você e mandar um abraço também, doutor Claudio Piazza lá do Detran, que não perde ao Terói Esporte e o pastor Carlão que tá assistindo aí com a gente. Você pisou na bola com o delegado do Detran lá de Biritec, você lembrou o nome dele? Eu fui sarzeiro. Sarzeiro? Sarzeiro, abraço a pessoa do chefe pra ver se resolve. Tem nada a ver, são delegacias extintas, tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quanto ao Alisson, só torcer pra ele parar de se contundir, porque é um ótimo jogador, mas que não dá sequência. É o que atrapalha, né? Vibrentinho, Detran, de novo, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Não tá, só não tá bem, só não tá bem o ataque do Cruzeiro, que tá perdendo chance demais, né mano? Tivemos como, talvez, o primeiro lance da penalidade máxima, que foi num momento crucial e que, talvez, tenha sido o diferencial do jogo. Porque, naquela hora, se você faz, toda essa tensão, toda essa dramaticidade dá lugar a uma lucidez maior. Mas, mesmo assim, tivemos outra bola no poste com a Ávila. Tivemos o volume de empurrar o adversário pra trás, tivemos o ímpeto. Embora, acho que tenha faltado, nesses últimos instantes, uma saúde física da equipe maior, porque 32 horas de diferença é inadmissível. E eu espero que a Confederação não submeta mais o Cruzeiro, pra resolver interesses de outros, a ter que jogar com 32 horas a menos de recuperação do que um adversário. Essa reclamação do Mano influencia, então, no rendimento do time? Olha, Léo, é muito difícil a gente falar isso, né? Porque, pelo que a gente entende, jogador de futebol, ele trabalha com isso, ele vive disso, ele é preparado e muito bem preparado pra isso. E o Mano, nessa partida, ele tinha também, na última partida do Cruzeiro, com a Chapecoense, ele tinha o Arrascaeta no banco, tinha o Elber no banco também, são jogadores jovens, né, que poderiam também ter entrado e se doado dentro de campo. A gente sabe que existe a questão do cansaço, a gente sabe, mas o atleta, né, tá preparado pra isso. Tá precisando calibrar a pontaria. É, o que eu acho é o seguinte, ruim é como o jogo aberto, que não cria uma jogada de gol. Quando você vê o time criando igual o Cruzeiro, a chance de resolver é muito mais fácil, que é calibrar ali na hora de meter a bola pra dentro. O time criou muito, Vibrantia. Criou, Léo Toledo, mas não adianta criar se não finalizar. É, mas vocês estão com um problema crônico, que é o Ábila, que tá errando gol demais, velho, não atacando pode errar a vez, não. Não, não é só o Ábila também não. Então, eu acho que é o seguinte, é questão de trabalho, a gente entende esse calendário da CBF, que ele é desumano em algumas vezes, a gente tá praticamente no final do ano, no final do campeonato, mas jogador, né, jogador é atleta. A gente não pode falar de falta de treino, que isso eles treinam, né, quando tem calendário e tal. Mais ou menos, né, Léo, porque tem jogo no domingo, recupera o jogador na segunda. Porque eu disse, quando tem calendário, recupera o jogador na segunda pra ter uma conversa pequena na terça e na quarta jogada, não tem tanto tempo pra treinar.